O MONSTRO DA NEVE Boi, 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 coroga babeta Desce chaninha e peguei tudo que caia Boi, 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 coroga babeta Davizinho e Samoquinha, vamos logo Já está ficando muito tarde e também está muito frio Meninos, tem alguma coisa se mexendo ali na frente É o MONSTRO DA NEVE Que monstro da neve que nada Sou eu, o boi da cara preta E vou pegar vocês, dessa vez vocês não me escapam Esperem Chegamos em casa, ainda bem, vamos Corre, vem logo, Samoquinha Já caiu Boa noite, crianças Boi, 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 boi da cara preta Se vocês gostaram, se inscrevam no canal E dê um like Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que tem medo de careta Davi, isso é o Max Kidd Boi, 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 boi da cara preta